Ai ai gente, hoje o dia está tão lindo e hoje é o grande dia para fazer uma transformação, exatamente isso que você ouviu, na verdade, transformation, na verdade foi o seguinte, as duas menininhas acabaram de chegar aqui em casa e elas falam assim, você vai pintar o seu cabelo hoje sim. Gente, chegamos aqui com o horário dela no salão marcado e tudo. Exatamente, agora o que ela vai fazer, nem ela sabe. Porque assim gente, eu pensei no que, ou eu ficar morena ou eu ficar loira, tipo loira, 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 tipo da Dodô, estou brincando, não vai chegar no nível da Dodô porque eu não tenho essa coragem, porque a Dodô ela é meio doidinha, né? Meio, meio. Sai do ruivo por esse coragem global. Não, você foi maluca, entendeu? Mas eu quero fazer uma transformação hoje. Mas vai ser alguma coisa de respeito que vai me mudar bastante. As meninas, elas chegaram em casa pra gente fazer isso, pra gente ir lá no salão dar uma mudada porque quando a gente termina, é obrigatório toda menina ir no salão e mudar o cabelo. Eu acho que é natural isso. Tipo, é muito natural, entendeu? Eu mudo meu cabelo conforme a minha fase. Aham, exato. E toda vez que, tipo, toda vez que eu já namorei, eu toda vez que eu fiquei meu cabelo. Até que quando eu fiquei meu cabelo de uma vez que eu meio que caguei, porque o Muto me avisou que eu ia cagar meu cabelo, eu tava muito chateada, porque tinha acontecido algumas coisas com o negócio de carne. Exato. E daí eu falei, nossa, agora eu me ensino, cara. Então, tipo, eu já queria pintar meu cabelo faz tempo. Eu já tava com isso na cabeça. Só que agora eu tenho um problema. Eu não sei que cabelo que eu vou querer pintar. Mas nisso você tem que ficar no vídeo até o final, entendeu? Pra ver se eu vou continuar loira, deixar meu cabelo mais loiro, mais forte, ou voltar pro meu moreno, meu cabelo natural. Então é isso, gente. Tô muito animada. Daqui uma horinha a gente tá indo pro salão. É... Já pensei que é meu cabelo, tudo que tava, tudo molhado. Mas enfim, tô muito animada, tô muito ansiosa pra isso. Porque agora a Lele vai ficar transformada. Eu não sei que jeito, mas vou ficar. Galera, acabei de chegar aqui no salão. O Bruno aqui aí já tá repartindo o meu cabelo já. E as minhas? Só de olho, só de olho, entendeu? Mano, eu tô ainda na dúvida que foi que eu pinto o meu cabelo. Mas vocês, como eu falei, se eles não me vêem só no final do vídeo, eu tô tentando decidir o que cor que eu pinto. Eu deixo no moreno, se eu deixo no loiro. Bruno, o que você acha? Loiro ou moreno, hein? Eu deixo no loiro. Loiro? Ele tá vestido. Ai, eu vou ver. Eu tô vendo tudo do printer que eu deixo moreno. Sei que eu faço, não sei que eu faço. Mas vamos na fé que vai dar tudo certo. E é isso, tá se fazendo meu cabelo pra ver. Qual que vai ser a minha haja de hoje, entendeu? Galera, olha como que tá ficando o meu cabelo. Eu já tô aqui esperando mais um tempinho. E olha o tamanho da minha cabeça. Juro, tá cheio de papel. E Bruno, você não tá cansado de que eu tô cansado, entendeu? Mano. Mano, eu tô ficando muito acelerada. Eu tô ficando muito ansiosa disso. Porque, olha... Deixa eu mostrar aqui atrás. Vai, mostra aí. Olha isso, gente. Parece um cabeção. Engraçado. Não, eu tô engraçado. Tá legal? É porque assim, o negócio é o seguinte. Você fica feia, você fica bonita. É isso. Porque a parte tá feia e depois ela fica bonita. Exato. Esse é o processo, entendeu? A parte feia e a parte importante pra ficar bonita, entendeu? É uma coisa comum. Mas é isso. Nossa, meu nariz não parece que eu tá bonita. Mas é isso, gente. Meu cabelo já tá ficando no processo. Graças a Deus, graças a Deus. Ai, tô animada. Agora a Ana também tá fazendo. E agora eu vou ali, porque agora eu vou ter que tirar, entendeu? Tá bom. Metade, né? É, metade. Vou tirar só a parte de baixo. Mas... Mano, olha o tamanho do volume que tá na minha cabeça, velho. Juro, tá gigantesco. Mas agora o Bruno vai tirar só a parte de baixo, não é? Só a parte de baixo, porque... Já ficou bastante, aí vai ter que tirar, já. Ai, meu Deus, dá um minuto. Deixa eu ver o rosto. Uma. Ai, não sei explicar mais um minuto. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa, entendeu? Ai, meu Deus. O que vocês tão fazendo? O que vocês tão fazendo? Como é que eu tô fazendo? Não mostra, não mostra. O que vocês tá achando? Lindo. Muito. Eu não tô acreditando. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Pode mostrar? Não. Só um pouquinho, vai. Dá um spoiler. Você vai ver depois? Não. Ah, então eu não vou mostrar, não. O pessoal viu um spoiler. Deu pra ver, deu pra ver. Deu pra ver um spoilerzinho. Mostra, gente. Não, mostra não. Mostra não. Mostra? Não, mostra não. Não, mano. Muito bem. Vai, vai. Deixa eu dar uma olhada. Dudu, quer ver meu cabelo atrás? Pra ver. Pode ver. Ai, ela vai olhar nos espelhos. Eu quero ver essa reação. Cadê o celular? Meu Deus. Mano. Mano, tá a cor do meu, velho. Tá curtiu? Que? Tá curtiu? Mano, eu tô chocada. Não, tá um pouco diferente. Não tá tão assim. Tá. Nossa, tá abrindo uma forma muito legal. Mas não, então. Esse pé. Chocada. Nossa, mas na gente, ele atrás, né? É. Nossa, abrindo uma forma muito legal. Meu escornei aqui atrás, ó. Eu tô chocada, é real. Eu quero muito ver ela, Júlia. Olha, vê o pouquinho lá no espelho. Ah, não. O pouquinho lá no espelho, juro. Não. É, eu vou. Nossa, tá cor do do, mano. Ela viu uma pontinha só. Tá bom, tá bom. Tá cor do do do. Ah, tá muito bonito, mano. Como assim? Só você tá fazendo isso, né, Júlia? Eu não sabe. Meu Deus, mano. Você é louca? Nossa, eu falei, nossa, o meu filho que falou pra ela. Eu falei pra mim, então. Eu não sabia. Mano. Não, não, não. Ana Júlia, você não avisou sua mãe que você tá pintando o seu cabelo? Não, porque foi de última hora. Tá, então liga pra ela, já avisa. Tá bom, essa eu não vou nem mostrar pra você, tá? É porque eu tô muito feia? Um pouquinho. Ai, gente. Nossa, Bruna, ela vim. Nossa, ela é doida. A gente é muito louca, gente. Mano, muito louca. Mas, enfim, já tá tirando aqui algumas partes do meu cabelo. Meu. Mano. De verdade. O quê? Tá muito bonito já. Eu queria muito ver, eu não consigo ver. Não, não pode ver, Lê. Tem que ser surpresa. Tração do que, Ana? Pode segurar aqui pra mim? Vai, ajuda ele. Você quer pra trabalhar? O quê? Isso aí. Leve. Que doideira. Comigo. Tá muito. Tá muito, Lê. Eu acho que você vai assustar, mas, ó, deixa eu mostrar pra você ver. Você acha que eu vou assustar? Você vai assustar porque, tipo, Lê, é muito. Olha isso. Tem que ser muito loiro, muito loiro. Olha isso. Mas tá muito linda e ainda tem que matizar, né? Ainda tem algumas coisas. É, eu adoro. Ah, eu vou falar mesmo. Eu consigo guardar segredo. Ah, não. Não, não fala. Não fala muito. Já viu muito. Ele já virou muito. Tá bom. Vai que você pinta de outra cor? É. Vai, tira. Imagina, chiu de... É, more iluminada. Acabou que eu... Não fala nada, não fala nada. Ui. Nem... Não consegue nem enxergar. Não. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas eu vou... Olha aqui. Mas toma, conduz o seu vídeo. O quê que você quer que eu faça? Agora vai tirar o meu? Vou tirar o meu? Vai tirar o seu? Vou tirar, já. Já? Tira aqui do lado. Ai, você tá acontecendo aqui. Eu tô acontecendo aqui. Eu tô acontecendo aqui. Ai, gente, que legal. Ai, que legal. Tô muito emocionada. Eu queria muito ver meu cabelo. Meu pai amado, senhor. Ai, eu quero um caputino. Porque eu olhei a máquina e ele deu um caputino. Tô muito acelerado. Ô, nega, pega um caputino pra mim. Eu tava brincando, sabia? E, gente, olha, ele tá penteando aqui o meu cabelo. A Ana Júlia tá com minhas mãos dadas. Eu amo. Isso vai ser bom. Não dá nada. Não dá nada. Eu faço drama mesmo. Ela fica assim, ó. Quando vai penteando, é que assim, ó. Ela só tem que filmar a cabeça. Mas enfim, como que tá? Tá bonito? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. É que eu... Tá maravilhoso. Real. Você gostou? A minha barriga, mano. Eu tô com fome. Eu tô com muito fome. Eu tô com muito fome. Eu vou ver se eu consigo filmar aqui atrás. Nossa, mano. Tá muito lindo. Eu quero muito ver, cara. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Eu quero muito ver. A gente tá desisteindo. Eu quero olhar as coisas. Não pode ver. Uh! Nossa, eu sou legal. Eu acho que é uma vez que eu vim fazer mexe. Eu juro que... É muito mais recém, né? Tipo, não fica só... Ah, só uma, mano. Como assim? Não, tem que contar, não. Ah, tá. Não, tem que ser as duas. Não. Não, tem. Não, tem que ser as duas. Eu também é muito mais recém, mano. Nossa, é muito mais legal. É muito mais legal. Tem muito mais fofoca pra brincar. É. 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 Mas, ai, tem que contar as coisas que a gente... Ah, peraí. A gente tá com uma escola em câmera. Mas tem coisas que tem que ainda me contar. Ux! Calma aí. Mas é isso, gente. Olha, tá pedindo aqui pro meu cabelo. Meu cabelo não quebrou nada, o Bruno disse. Nada. E eu quero deixar meu cabelo mais... Como fala? Mas... Dourado. Dourado, entendeu? Mas é uma coisa linda de ver. Mas é isso. Meu cabelo já teve que ser penteado. Ficou... Delícia. Gente. Gente. Ficou pronta. Letícia está pronta. Ela não viu ainda. Ela vai virar agora pro espelho. E vocês vão ver a reação dela em primeira mão. Vamos só ver rapidão aqui. Vamos só dar uma olhadinha. É, a gente também nem olhou direitinho. Ah, caraca. Meu olho é essa cor. Meu Deus. Posso mostrar a Leia aqui atrás? O cabelo dela é... O cabelo dela é... O cabelo dela é... Olha isso! Tchaque, tchaque, tchaque. Mano, tá muito lindo. O Guto se arrasou. Juro. Não, parabéns. Ele deu o nome. Para. Fecha o olho. Fecha o olho. Olha pra lá. Eu já estou fechado já. Vai. Vira a cadeirinha pra lá. Mano, mitou. Ai, que legal. Nossa, ficou muito bonito. Ele... Tá loiro. O loiro combina mesmo com ela. Eu quero gravar o rosto dela. Pode? Vai. Um, dois, três, e já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente. Combinou muito comigo. Óbvio. Caramba. Nossa, comentei porque eu não me via loira, cara. De loira, loira. Ficou muito lindo. Nossa, imagina se eu voltasse para o meu moreno. Não. Não ia ficar nisso. Mano. Eu estranho muito. Cara, ficou muito top, mano. O que vocês acharam? Eu amei, velho. Eu estou amando faz tempo já. Olha a cor. Mano, a cor. Nem parece que é na sua cabeça. Pior que... Óbvio, assim, do jeito que eu queria aqui a raiz. Porque eu estava comendo a parte da raiz, sabia? Nossa, ficou muito lindo. Nossa, ficou muito top. Olha, eu só fiz merda e eu mexi muito. Nossa, está muito lindo. Agora vai ser. Mano, você é azul, Bruno, você é louco. Nossa, eu estou... Nossa, está muito bonita. Está muito linda. Está muito linda. Você ouviu? Você ouviu o que ela falou? Não, está linda. É real. Sério, eu estou apaixonada desse cabelo. Juro, agora eu não paro de olhar no espelho. Eu estava muito ansiosa, gente. Vocês não estavam entendendo o quanto eu estava ansiosa. Eu estou em choque. Eu não paro de olhar no espelho agora. Sério, tipo... Não, moleque. Sério, está muito top. E aí, gente, deixem nos comentários se vocês acharam o meu cabelo. Se vocês preferem o moreno ou o loiro. Mas eu acho que vocês vão preferir o loiro. Eu quero que vocês escolham o loiro mesmo. Porque, meu Deus do céu, isso está muito lindo. Eu não estava escolhendo por isso, de verdade. Sério, está incrível. Mas, enfim, gente, vou fazer umas coisinhas que eu tenho que fazer agora. TikTok, shorts. A Lorela está fazendo o cabelinho dela de novo. Não, é porque o cabelo não passa na mão. Ai, não soltou tudo. Não passa, não. Mas é isso. Ai, está muito lindo, está muito lindo. Está muito lindo. Ai, que coisa linda. Ai, ai. Galera, eu acabei de sair do salão. Não consegui gravar muito, mas eu finalizei o meu cabelo. Não tinha o que você achar do meu cabelo. Você achou muito bonito. Combinou comigo? Eu queria cortar para o moreno. Só que eu fiquei com o dono no coração e eu não fiz isso. Você vai ser loira. Loira? Então, está bom. Meu, eu estou apaixonadamente no meu cabelo. Ana, você está muito bonito também. Ai. A gente está com fome, né? Comprando sorvetinho. Sorvetinho? Eu estou com sorvetinho, porque eu estou com muita vontade de comer e vai fechar, por isso. Hum, entendi. Mas, enfim, gente, eu gostei demais do meu cabelo. Estou achando muito, muito lindo. E deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do meu novo visual. Deixem aqui nos comentários. E é isso. Valeu. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.